Fala galera, boa tarde a todos, bem-vindo ao canal de Fogo, trazendo muitas informações para vocês, deixando vocês por dentro de tudo o que acontece no noticiário Alvinegro. Vamos falar sobre mercado sul-americano? Botafogo olha muito atentamente o mercado e pode trazer alguns jogadores ao final da janela. A gente sabe, o Orreda está sendo especulado, Daniel Ruiz também, mas pode ter outras surpresas, pode ter outras situações de jogadores que realmente podem chegar no Botafogo. Tem um zagueiro, sabe, Gróvio, agora me fugiu o nome dele, que está sendo bem especulado também, e já pode assinar um pré-contrato. Pode ser reforços que venham não só para essa janela, mas para a próxima, porque tem muitos jogadores que querem sair do mercado sul-americano por causa da moeda. Hoje o Real, com tudo isso, tem muitas boas oportunidades do mercado. Agora, você tem que saber filtrar. A gente acredita que o Red Scout, com o Rafael Rezende, com o Alessandro Brito, estejam fazendo um trabalho que a gente não consegue enxergar. Porque a gente vê vários nomes, vários jogadores experientes, jogadores jovens, com potencial para ser contratado, e a gente fala, pô, por que esse cara não olha esse jogador, né, nem se destacando, vem sendo muito bom. Talvez eles enxerguem, mas talvez eles veem que não teria como chegar numa proposta, ou não seria tão vantajoso, ia gastar muito, né, vários fatores que envolvem uma negociação. Mas o Botafogo segue de olho no mercado sul-americano, e a gente vai deixar vocês informados de tudo que acontece. Um beijo, tamo junto, valeu!